Então nós poderemos iniciar a sessão. O presidente Eunício Oliveira já se encontra no plenário. Estamos convidando todos os senadores e senadoras para que possam comparecer ao plenário. Acredito que a CCJ Senador Zé Maranhão também encontra conosco, já elegeu o seu novo presidente. E eu quero, nesse instante, enquanto o presidente Eunício ocupa a presidência, dirigir-lhe uma palavra de felicitações pelo extraordinário trabalho que V. Ex. realizou como presidente da CCJ. Pude acompanhar, durante alguns meses, o trabalho realizado por V. Ex. como presidente da CCJ. E não apenas na condição de senador da Paraíba de Conterrâneo, lhe cumprimento e lhe felicito em caráter pessoal, mas também como representante da Paraíba no nosso Estado. Então, senador Zé Maranhão, receba as minhas felicitações pelo trabalho realizado como presidente da CCJ, falando não apenas em meu nome pessoal, mas tenho certeza, em nome do povo paraibano, que muito se orgulha da sua atuação e muito se orgulhou do seu trabalho como presidente da CCJ. Tem, V. Ex. a palavra, senador Zé Maranhão. Vou ser breve, quero apenas agradecer a gentileza de V. Exª, que tem sido feita por outros companheiros, pela generosidade de suas apreciações e o que V. Exª acabou de fazer. Hoje, eu presidi a última sessão, já em tempo de prorrogação, da Comissão de Constituição e Justiça, porque o mandato já tinha encerrado, mas, a pedido da liderança, nós presidimos, fizemos a eleição, e foi eleito o senador Lobão como presidente e como vice-presidente o senador Antônio Anastasia. Dois craques, dois senadores altamente experientes e brilhantes, e eu tenho certeza que eles vão ter um desempenho à altura da expectativa de todo o Congresso Nacional, especialmente do Senado da República. Muito obrigado, V. Exª, pela generosidade de suas opiniões.